Música O sistema à distância representa atualmente 70% do ensino superior. Os dados foram divulgados durante a audiência pública da comissão de trabalho que denunciou a precariedade do ensino e o excesso de trabalho dos professores. A pandemia de Covid-19 provocou o aumento das aulas à distância que foram mantidas após o término do período de confinamento. Isso fez com que a qualidade do ensino piorasse e as garantias trabalhistas diminuíssem, provocando um aumento na instabilidade do profissional da área. A pejotização dos profissionais, de todos eles, mas principalmente dos profissionais de educação, é uma realidade que tem atingido em cheio os alunos e as atividades desenvolvidas no âmbito das instituições privadas de ensino que produzem ciência para responder a questões que precisam ser superadas pelo país. A pandemia colocou o ensino online, a aula online, na casa de todo mundo, em todas as universidades e nas escolas também. A gente não pode esquecer isso. E hoje a gente tem que pensar o seguinte, hoje há uma demanda muito grande em relação à aula online, não o EAD, que é diferente, onde o professor dá aula presencial na faculdade, mas tem determinadas disciplinas que ele dá aula online, e nessa aula online ele dá aula para 200, 300, 400, 500 alunos no Brasil. E aí você tem uma demanda grande, onde ele vai receber proporcionalmente menos para poder trabalhar mais. Com o sistema à distância, que passou a ser adotado pelas universidades particulares, os profissionais de ensino passaram a trabalhar mais de 40 horas semanais, às vezes ficando à disposição dos alunos o dia inteiro, com o salário reduzido que chega a R$ 1.200. Atualmente, o ensino superior privado está concentrado em 10 instituições, o que faz esse percentual chegar na casa de 80%. A gente tem o aumento significativo das modalidades de oferta de ensino online, o que na prática diminui muito o custo do trabalho. Você tem o aumento da carga horária, com o aumento da carga horária, a diminuição do valor da aula, a desregulamentação do emprego da força de trabalho. São duas coisas diferentes, quer dizer, dois processos muito alarmantes. Um deles é a diminuição do valor da hora-aula, através do aumento da carga horária, efetivamente empregada pelos profissionais de educação. A precarização do trabalho docente, e também dos próprios funcionários administrativos, onde aumenta-se a demanda e a quantidade de trabalho aumenta junto, e, consequentemente, o salário vem diminuindo. Na audiência pública, ficou acertado que a comissão de trabalho vai elaborar um relatório com o Sindicato dos Professores e a União dos Estudantes, e promover uma reunião conjunta com as comissões de ciência, tecnologia e educação. Os parlamentares também querem combater a chamada pejotização, quando os profissionais são obrigados a abrirem empresas para serem contratados na forma de pessoa jurídica e lutar por uma remuneração adequada dos professores do ensino superior. Legenda Adriana Zanotto